Então vamos lá, o primeiro projeto terminado aí na minha maratona de projetos, é um projeto que eu comecei em 2011, um programador de microcontroladores AVR. Na época, o que eu fiz foi uma versão aí meio precária, feito com placa padrão, e ficou pendente aí fazer uma placa de circuito impresso. Eu fiz isso aí no começo do mês passado, já recebi a placa, e aí hoje eu fiz a montagem. Tá aqui a placa montada, agora vamos ver se ela vai funcionar. Ela tá ligada aqui para teste no ATEMEGA 168, um modelo talvez não muito comum. Eu vou ligar aqui na USB, vamos ver se ele vai reconhecer direitinho. Vocês estão ouvindo aí a risadinha do meu neto, isso é um bom sinal. Se a gente olhar aqui no gerenciador do dispositivo, apareceu aqui um USB Tine. Então agora só o que falta é a gente experimentar. ver se tá conseguindo comunicar. Eu vou usar aqui um software chamado AVR DUDE. Estou informando para ele que o meu programador é USB Tine, o chip que eu tenho lá é o ATEMEGA 168, vamos ver se vai dar certo. Ele foi lá, ele acessou o chip, leu a assinatura dele. A assinatura bateu com a assinatura do ATEMEGA 168. Então ele falou que tá tudo certo, tá funcionando a minha plaquinha. Eu vou, fiz aí uma dezena de placas e isso aí vai virar uns kits aí que vão ser comercializados lá pelo Garoa Hacker Club. E aí